Muito obrigada Sra. Presidente, Sra. Ministro Pires de Lima. Há um ano atrás o Sr. Ministro só queria falar de exportações, ouvimos várias vezes. Qual não é a nossa surpresa quando passado um ano vemos abrir o discurso com a procura interna. Também não se percebe porquê acaba o discurso com a procura interna e tenta tão insistentemente castigá-la, mantendo o IVA da restauração, mantendo este novo imposto sobre combustíveis, e já agora gostava de saber qual é a sua opinião sobre a Fiscalidade Verde e mais este imposto sobre a produção em Portugal. Mas não gostaria de deixar de lhe dar o prazer de falar sobre exportações e produção industrial. É que é um país onde o índice de produção industrial teve a maior queda deste setembro de 2013, bens duradouros e não duradouros. E esse país é Portugal. E esse país que teve uma queda na produção industrial é também um país que está com problemas em exportar. Tem exportado menos, tem conseguido perder cotas de mercado e essa dinâmica vai ser agravada pela quebra da procura externa, que está à vista de toda a gente, menos do governo. Mas sabemos mais. Sabemos também que, segundo um relatório da própria Comissão Europeia, que analisa a qualidade das exportações, há um país em que as exportações perderam qualidade e têm hoje menos valor acrescentado, menos tecnologias e são mais baseadas em salários baixos. E esse país é Portugal. É este relatório que o diz da Comissão Europeia que Portugal perdeu qualidade nas exportações desde 2007 e, portanto, exatamente durante a altura em que estaríamos a melhorar a nossa posição de competitividade. E, portanto, Portugal debate-se exatamente com os mesmos problemas que tinha, ou piores, que tinha antes. Falta de qualificações, menos salários. Faça isto, faça estes problemas claros e objetivos da economia portuguesa, o Sr. Ministro da Economia vê um grupo económico, uma APT, a desmantelar-se à frente dos seus olhos, pondo em risco um centro de investigação e desenvolvimento crucial para a economia do país e nada diz. Mas, perante isto, o Sr. Ministro da Economia está disposto a vender o maior exportador nacional, que é a TAP, um centro também, ele, de excelência e desenvolvimento económico e tecnológico. Perante isto, está disposto a vender a EMEF. Perante isto, está disposto a fazer concessões, sabe-se lá a quem e em que modos de todos os transportes. E, portanto, Sr. Ministro, tenho-lhe perguntar qual é o seu papel. A estratégia que tinha para a economia falhou. Recusa a intervir onde deve intervir. Parece-nos a nós que o seu papel é distribuir empresas a grupos privados.